Música Nesta sexta-feira, dia 6, tem o segundo dia da campanha de curas e libertações que está acontecendo no Momento da Benção no Facebook Com o Pastor Luciano Silva Ouçam o que aconteceu na primeira sexta-feira dessa campanha Bom dia, Pastor Luciano Eu quero deixar aqui o meu testemunho, muito rápido, porque é muita coisa para contar Eu fiz um exame e eu estava sentindo muita dor do lado da barriga esquerda Mas era uma dor tão grande, eu fiz todo tipo de exame E agora o doutor pediu uma biópsia para fazer E eu não podia comer nada, sei que sábado, foi sábado, foi, quinta-feira Eu comi um chocolate e fui parar no ponto de socorro Eu fiz a oração com o Senhor na sexta-feira E Deus abriu as portas Eu comi chocolate Eu comi tudo o que tinha Feijão, arroz, porque eu não podia comer E para a honra e glória do meu Senhor Jesus não me deu nada Porque eu estava passando, era muita dor, Pastor Era dor de ter um filho, um parto E Deus fez a obra Eu agradeço ao Senhor e a toda a sua família A paz do Senhor, Pastor Luciano Meu nome é Maria do Carmo, aqui do Rio Grande da Serra Quero dar meu testemunho do primeiro dia da campanha, de sexta-feira Quando o Senhor mandou quem tinha mal de feitiçaria, macumbaria Fechar essas mãos, né? Cruzar essas mãos, um dedo no outro Pastor, quando eu coloquei a mão que eu fechei assim, os dedos Parecia que era um bloco que tinha ali Não conseguia mexer com os dedos, né? Não conseguia abrir a mão Eu tentava, não conseguia Eu só consegui quando o Senhor deu a ordem Bom dia, Pastor Luciano Silva Que é o Pedro de Americana Pastor, a campanha que o Senhor está fazendo de sexta-feira Eu estava ouvindo Comecei a ouvir da campanha Da de sexta-feira E na hora que o Senhor pediu Para estar traçando as mãos Porque se tivesse obra de macumbaria, feitiçaria Olho gordo, inveja As mãos iam travar As minhas mãos, que eu tentei soltar a mão uma da outra E não consegui E eu senti um sinal de Deus ali E agradeço a Deus por eu ter conhecido esse programa Em nome de Jesus, eu creio que Ele vai me libertar Rapaz, Pastor Não só a minha mão ficou pregada Mas eu senti uma dor muito forte no meu pescoço Parecia que tinha duas mãos apertando muito, muito Que chega a doer E essa dor atravessava as minhas costas Fiquei muito tonta Mas quando o Senhor disse que as mãos iam se soltar A minha se soltou E eu fiquei ainda por um bom tempo Sentindo tonteira E eu só fiquei melhor depois que eu deitei E dormi um pouquinho Tenho certeza que Jesus levou para longe Toda a maldição, tudo aquilo que eu pedi ruim Estava na minha vida Pai do Senhor, Pastor Luciano Eu ouvi agora a campanha Muito forte Ficou muito forte mesmo Minhas mãos presas Parece que estava colada Meus dedos, as mãos Para se soltar Não foi fácil Estou orando aqui Tudo e estou Deu muita abrição de boca Para te falar que Eu fiz a campanha aqui agora E estou me sentindo dessa forma E creio que até o fim vai ser quebrado tudo isso O Pastor Luciano Boa tarde Irmã Cleide Eu, sexta-feira Foi o primeiro dia da campanha Sete dias de cura Na hora da benção Aí vim ouvir Procurei lá Entrei no Ministério E aí vim participar da oração Aquele sinal Eu acho que umas duas Ou foi três vezes No sábio da meia-noite O Pastor pediu para Deus E aí Eu sempre tinha Eu falei Será que isso é verdade mesmo? E aí eu fui Participei Botei as mãos E minhas mãos Ficou coladas Parece que essa pelezinha Da gente assim Só a pelezinha por fora Nos dedos Ficou colada no outro E o Pastor falou Não precisa se apavorar Eu já estava apavorada Aquela hora Falei Meu Deus Me perdoa Eu duvidei disso aqui Jesus Como é que eu vou tirar Minha mão agora? Tem misericórdia E o Pastor Não se preocupe Eu vou orar agora E aí Quando orou Soltou E na hora do sopro No primeiro No segundo No terceiro Tava de olho fechado E o celular estava assim E no terceiro Sopro Eu me assustei Viu um vento No meu rosto Assim que chegou Eu assustei A cabeça assim Para trás Sabe Eu abri até o olho Falei Meu Deus Pastor E eu fiquei muito Muito impressionada Com isso Porque eu nunca Tinha vivido Uma experiência assim Venha você também Fazer esta campanha Venha você que está enfermo Venha você que quer Recebe um sinal de Deus E venha você que não acredita Nesta sexta-feira No Ministério Orais Sem cessar do Facebook Às 18 horas Com o Pastor Luciano Silva Esta campanha É totalmente gratuita No Ministério Orais No Ministério Orais Eu ainda nem pensava Obrigado.